Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou Dan Robson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo aqui para poder se inscrever no canal, porque você crescer bastante. Gente, vamos falar um pouquinho sobre a nossa continha aqui, nossa conta do BBT no Mais C a Zero, tá? O que acontece? Mais C a Zero você tem pouco recurso, né? E também tem lugar que você não pode ir. Eu vou mostrar aqui como você pode subir o sindicato de setos com mais facilidade, beleza? Eu até gostei, viu? Gostei. Bom, além do mais, gente, temos aqui, ó, na Trovo, temos uma live todo dia, então se você entrar de manhã e entrar à noite, tem sorteio. Tipo assim, ontem mesmo a gente sorteou aqui, ó, 40 platinas mais o Riven da Vítrica. Então você, além de tudo, está convidado a entrar aqui no serviço de streaming que eu estou se inscrevendo todo dia, de manhã e à noite, na Trovo, tá? Em breve a gente vai estar se inscrevendo aqui, gente, junto, né? Também lá no YouTube, mas se você puder aqui entrar no canal e ajudar a nossa barrinha ali verdinha a crescer, rapaz, essa vai ser muito bem-vindo, beleza? Deixa eu só tirar aqui nossos comerciais, tá? Então eu te espero você na Trovo mais tarde lá, ou hoje, se quiser também, beleza? Então a gente só tira aqui e bora lá mostrar aonde a gente vai fazer. Deixa eu só tirar aqui também aqui, ó, pra não ficar o nosso negocinho aqui, peraí, isso, tá aqui, ó, pronto, beleza? Vamos lá. O que você vai fazer, gente? O sindicatos aqui, ó, tá vendo aqui, ó, olha aqui embaixo, o Planície de Adolon de Uno em 31 minutos, tá vendo ali, ó, lá embaixo, ó, ciclos globais. Então o que vai acontecer? Você precisa de mais Shwing e de uma arma, um tranquilizante, quer ver, ó, vamos lá. O que você vai fazer aqui, ó, eu vou aqui em Fortuna, só pra vocês terem uma ideia, acho que insetos deve ter, só pra tirar uma dúvida aqui, tá? Então o que você vai fazer? Vai deixar o jogo só, a gente vai caçar animais, e esses animais que você vai caçar, meu, é muito fácil, você vai ter, você vai entrar na Planície de Noite, você vai subir com a Shwing, vai pegar o seu tranquilizante, pegar os gatinhos lá, que eles são os Cavates, né, infestado, e vai trocar pro ponto, ó, peraí, ó, PT-esque aqui, ó, vou deixar o jogo solo, certo? A gente vai aqui, ó, viagem rápida, vamos falar com, peraí, tá lento aqui, viagem rápida, aqui, ó, pescadora, mineração, mestre aqui, ó, mestre Teasonai, Teasonai, ó, ver mercadorias, tá vendo aqui, ó, a gente tem isso aqui, ó, os curativos, mas o que você vai fazer, quer ver, ó, trocar itens, tá, peraí, vamos rapidinho lá, você vai fazer o seguinte, ó, deixa eu sair de certo aqui, você vai upar, meu, é muito, é pouquinha coisa que você precisa, vai lá em Fortuna, você vai comprar um tranquilizante, vamos lá mostrar pra vocês, ó, vai vir aqui, ó, a gente tem um minuto aqui, tem meia hora ainda, ó, você vai ver é o seguinte, upa um pouquinho sua Fortuna, tá, você vai vir aqui em Vênus, tá aqui em Fortuna, você vai comprar aqui um, é um dardo tranquilizante, e a gente vai usar isso aqui em insetos na terra, beleza, vai ser muito bom, deixa eu só puxar aqui, nosso croma aqui tá aparecendo tudo aqui, né, pra ficar mais bonitinho aqui, organizado, lembrando aí, gente, vem na trova aí, tem live todo dia lá, ok, ó, aperta ESC aqui, viagem rápida, vamos falar com o nosso querido amigo aqui, ó, pesca, ó, o business, compra equipamento de pesca, de prevação, de prevação, e tal, e de monte de peixe-água, você vem aqui em Mercadorias, ó, e tu vai comprar esse tranquilizante, ó, rifle, tá vendo, rifle, tanque, beleza, compra isso, só isso, não precisa mais nada, só compra aqui, beleza, é pouquinhos pontos, beleza, vamos lá, agora a gente vai lá pra setos, e eu vou mostrar o quanto que eu tenho de reputação, meu, dá pra pegar isso rapidinho, ó, dá pra rapidinho, rapidinho, ó, aperta ESC aqui, opa, agora vamos aqui pra navegação, volta lá pra, pra setos, tá, vamos lá, voltar, ah, um detalhe, gente, você vai ter que colocar isso aqui no consumíveis, tá, eu vou mostrar pra vocês, e faz também a Ashwing, tá, dá pra fazer, rapaz, mas se é, até mas se é a 2, você consegue fazer suave, tá, ó, aperta o ESC aqui, viagem rápida, vou aqui no condo, tá vendo, ó, certo, não faz nada, vem aqui, ó, só vai pro portão, deixa o jogo solo, aqui em equipamentos, arsenal, o que você vai fazer aqui, ó, tá vendo aqui, consumíveis, clica aqui, tá, consumíveis, show, você instala em uma dessas abinhas aqui, ó, você põe aqui, ó, tá vendo, eu põe o rifle aqui, certo, e eu põe a minha Ashwing aqui, como que eu abro isso aqui, gente, aperta o Q, tá, na missão você aperta o Q, ó, aperta o Q, pra poder usar, tá, vamos lá, agora a gente vai caçar uns gatos lá, ah, um detalhe, um detalhe, um detalhe muito importante, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui, ó, eu tô no SEA0, então eu tô no mínimo de reputação, né, se eu vim aqui com o Konzo, reputação com o Ostrum, ok, tá vendo, 16 mil, certo, e eu preciso de mais o que, mais 19 mil, né, pra poder subir, então amanhã eu já consigo subir de reputação, pro level 5, e comprar uns Akane's pra Zaaah, ué, vai, tem muita coisa aqui, vamos lá, você pode também fazer isso aqui de dia, tá, de dia vai ter, vai ter um surubuzinho, que dá mais ponto, mas os Kavate dá mais, tem Kavate dá mil, mil e pouco, deixa o jogo solo, pra não atrapalhar ninguém, entendeu, porque você vai fazer isso aqui, entrar no portão várias vezes, ok, entrou, ó, vem cá, o que você vai fazer, aperta o Q, tá aqui minha showing, o subir, beleza, aperta o Q de novo, e eu instalei aqui, ó, o meu, o meu negocinho aqui, tá, e se você apertar aqui, ó, você vai ver, aperta o bar de espaço pra subir, e você vai procurar os, ó, já tem isso aqui, ó, isso aqui também dá, mas não é muita coisa não, vamos cá, ó, quer ver, ó, ó, dá o tiro nele, tá vendo, vai lá, desce com calma, pra não matar o bicho, entendeu, e pega, ó, e deu quanto, ó, deu mil e duzentos, show, né, orra, mil e duzentos, uau, mesma coisa, aperta o Q, sobe na swing, aperta o Q de novo, põe isso aqui e sobe, eu quero os Kavate, tá, mas, não precisa me dar mil e poucos pontos, sei não, são os bichos noturnos, peraí, vamos lá, ver, tá andando na manhinha, pode ser que eu caia a swing, tá, gente, só pra você poder mirar aqui, opa, geralmente, ó, tá vendo aqui, sai do portão aqui, né, geralmente eu peguei bastante aqui, eu achei bastante deles aqui, ó, esse aqui, e esse aqui também pra cá, ó, vamos andar aqui, ó, dá pra ver de dia, de dia, mas, de dia tem uns que não vem, tá, deixa eu ver aqui, ó, peraí, desfata um pouquinho, pra poder ver, ó, opa, tem um bicho ali, ó, tá vendo, ó, outro lá, tá vendo, vamos lá, tem um pouquinho alto, tem uns que abaixo, tá, ó, dormiu, vem cá na manhinha, folha da manhinha, pra não explorar eles, tá vendo, e pega, ó, 1200 também, de novo, tá vendo, vamos lá, legal esse aqui, hein, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, desse bichinho à noite, tá procurando uns cavat, aqui, ó, onda pela água, se pensar assim, né, os bichinhos gostam de água, né, opa, ó lá, ó lá, ó lá, ó, 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 cavat, né, cavat, ó, vamos lá, suma um pouquinho, saiu da árvore, pra eu pegar aqui, ó, cadê o outro, o outro correu, primeiro, depois eu pego o outro, ó, ó, mais 500, deixa eu pegar aquele outro lá, vou só colocar aqui, ele tá perto, ó, vamos focar de novo aqui, tá com o alizante, ó, ó, a manhã ali, ó, ó, só peguei isso aqui, show, tá vendo, foi com Deus aqui, mais 500, porque ele pedindo, deu mais pontos, né, o que acontece, se você usar aqui, a chewing, fica mais fácil, pra localizar, tá vendo, e eles vão te ver, não fica tão fácil, pra eles te verem, né, vamos lá, opa, tem um barulhinho, o negócio faz, ver se eu tenho aqui, algum bichinho, perto, não, vamos ver se tem, mas a gente sacara, qual que é o ponto aqui, vamos ver o pé d'água aqui, ó, um outro local também, que eu vi bastante, quer ver, quer ver, eu vou lá, eu contei pra cá, sei lá, tá vendo ali, ali pra trás, vai ter uma outra área de mata, quer ver, ver se tem alguma coisa aqui, nada aqui, opa, ali parece que tem, não é, ó, aqui tem, porque eu, peraí, vou evitar, pra cá, vamos ver se tem por aqui, não é fácil, mas, a sua arma vai fazer um barulhinho, tem, Tim, ó, a arma vai fazer um barulhinho, entendeu, quando tem alguma coisa perto, ó lá, ó lá, tá vendo, ó, até isso aqui, se eles matem, né, mais 300, ah, esse aqui não foi tão bom, isso aqui, aí, tem um detalhe, fica aqui, se eu entender uma coisinha, gente, deixa eu, na paga, sei lá, tá o ônibus ali, olha, aqui atrás, ó, encontrei bastante nessa mata aqui, tá vendo, tem uns combates mais raros, né, vamos ver aqui, só calando um pouquinho aqui, opa, ó o barulhinho, tá vendo, ó o barulhinho, aqui tem, lá onde está, tem um pouco mais alto, o barulhinho, ó o barulhinho, tem bastante aqui, Vamos apertar os dois Vamos apertar o rabinho, eu tenho um 3, né? X ponto, tranquilizante dura muito tempo Esse aqui deu quanto? Mais 3,75 Estamos meio voados, ele E esse aqui, quem é isso, tá? É que os bichos estão mandando meter bala em mim, né? Vamos lá, sai de novo Vamos lá Vamos ver se eu tenho mais próximo aqui Bom, eu vou ir para essa distração Os bichos costaram dar dano aqui, né? E aí eu vou fazer de novo, entendeu? Aí você pode fazer o quê? Vai lá pro portão Sai e entra de novo, entendeu? Você viu que tem alguns que deu bastante pontos Vamos lá rapidinho ali, ó Opa Olha o outro gato aqui, tá vendo? Agachinho aqui Esse aqui deu quanto? 500 pontos Tem uns em mil que pouco, né? Mas são os raros, né? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Tinha um dois aqui, né? Peguei logo, peguei rapidinho Não vi Foi, né? Foi Que bom Vamos para essa distração aqui E um detalhe, gente, que eu vou mostrar aqui no finalzinho pra vocês Ali nos pontos Você vai pegar os marcadores Você vai pegar os marcadores E vou mostrar o que você pode fazer com os marcadores Você pode comprar uns brinquedinhos É, tem umas coisas bacanas aqui, ó Vamos ver quantos pontos eu peguei nessa brincadeira aqui, ó A missão demorou quanto tempo aqui? Vamos ler A missão demorou... Demorou sete minutinhos, tá? E peguei vinte marcadores Ó, tá vendo? Foi vinte marcadores aqui, ó Teto Vamos ver com o Ostron Quantos pontos eu peguei aqui, ó Ok, vamos lá Eu te dou cordas Olha lá Nove mil, tá vendo? Mais uma vez que eu vou lá, ó Já consegui quase completar os pontos aqui do diário E pra finalizar aqui, gente Aperta ESC aqui Viagem rápida Vamos falar com o nosso mestre aqui, ó De compras Os marcadores estão pegando ali, ó Trocar marcadores, tá vendo? Eu sei que tô novo Opa, valeu o pessoal que tá seguindo ali também Falou, gente Apareceu lá Você pode trocar os pontos aqui, tá vendo? Olha lá, ó Posso comprar uns bibelôzinhos Vou colocar na nave Aí vou colocar isso aqui, tá vendo? Posso colocar no quarto lá do nosso BBT Tá vendo? Olha lá Será que o BBT me perdoa? Vou comprar isso aqui pra ele, né? Vou colocar no quarto dele Aí você troca pelos marcadores, tá vendo? Tem isso aqui também, ó Posso comprar aqui, ó E eu posso tá colocando isso na nave Como decoração também, tá? Mas o mais importante aqui A gente conseguiu os pontos pra subir o sindicato Olha, viagem rápida Vamos falar aqui de novo com o nosso Konzu Tá? E temos aqui, ó Revolução com ele E eu vou finalizar o vídeo aqui E eu vou tá fazendo os pontos pra zerar isso aqui hoje Falou, gente? Espero que gostar do vídeo É uma maneira muito fácil Aí depois eu vou descobrir lá em Fortuna Qual o melhor lugar também pra gente fazer isso? Ah, que insetos? Meu, gostei É uma maneira rápida Pra que tenha mais caixinha aí E só vai só em Fortuna comprar os seus negocinhos Falou, gente? Então voltando aqui Você que tá aqui, né? Tô com a ideia com a gente Acompanhando o canal aqui Então a gente tem aqui, ó Temos aqui, ó Temos aqui a Trovo Beleza? E também temos aqui, ó O nosso Rapaz Aqui tem tudo, tá? Então se você quiser ajudar o canal aqui Será muito bem-vindo Isso ajuda muito bem-vindo Muito bem-vindo Pro canal que tá subindo mais e mais Falou, gente? E também esquece de indicar os amigos Entra na Trovo Vou trocar ideia com o Dan Vou trocar ideia Vou conversar Falou, gente? E não esquece De deixar o like no vídeo também Porque você sabe, né? Tem alguém aqui, ó Que eu tô devendo a Meg Prime pra ele Deixa o like no vídeo E tudo vai ficar bom Vem Deixa deslike no vídeo E você vai acordar Eu juro que eu vou te dar a Meg Calma, bebê Calma Eu prometo que eu vou te dar a Meg O que que a gente fez? A gente apagou a Meg aqui Pra jogar só com o personagem Prime Que vai ser a zero pra ele, entendeu? Então por enquanto Eu só tenho aqui Eu só tenho o Rino E o Yorix, né? E ele tá no P.E.K.K.A Ele quer a Meg Falou, gente? Então, brigadão pelo like aí E até mais E se inscreve no canal também, né? Não se esquece de se inscrever Até mais Tchau, deixa o like